A gente completou uma missão. Eu vou ter que pegar o meu Sasli. Esse aqui vai ser o segundo capítulo. Esse aqui vai ser o segundo capítulo mais completo. Porque eu vou ter uma propaganda que eu tiro a batalha. Eu vou jogar daqui. Agora eu vou jogar. Eu vou para a missão 6. Depois eu tenho que completar 12 e 15. Eu vou pegar aqui. Eu vou jogar o mapa. Agora eu vou jogar o mapa. E se eu quero. E agora. Ai, que tem hidrofone. Ai, que tem hidrofone. Ai, que tem hidrofone. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Música 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 Isso aqui é um hidro, vou pegar Música 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 Onde vai? eu vou pegar aqui as, colocar aqui as estrelas, que quero completar o meu salão, já tem tudo. Um, um mais tarde, que significa estrela. skiu... Como você está ali ? 5,6 a 60 ml Outro Um... 1... 3,59 !! Ah, eu cansei me banir Agora tem que chumar, deixa eu mostrar aqui E eu abo o meu hidro E o hidro até que tem freio na água A missão fez agora eu vou pegar Ele e a missão agora Ai, mano, que da hora Deixa eu mostrar aqui Eita, não deu Deve ligar aqui Bora vai É então Tem que chegar em um dia Entãoander com meusκιores Agora posso protar 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 14. 14. 14. Agora, o que vai acontecer agora? Mas... O que vai acontecer? Bom... Tá saindo? Aqui? Tá, deixa eu ver os pés. Acho que ele pousa na terra. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Vou jogar o livro. Estamos agora para pegar as estrelas. Eu pego uma e aparece outra. Pego uma. Pego outra e aparece outra. Para pegar um galo. Pego outra e aparece outra. Que tal. Quanto. Ah, acho que é uma água. Como bom. É uma água. Eu... Caraca, isso é mito. Pegou uma água preparada para longe o ato. Estou falando uma água em inglês. E aqui eu não faço vídeo de Minecraft porque toda hora que eu tenho tá baixando e não vai. Esse maldito Minecraft. Quase todo mundo joga esse jogo. Puxa, tô indo de pouso aquático devagar. Embora eu só esqueça ainda de um lado. Agora. A gente está espalhando do lado. Turco, esse jogo já tá baixando. Caraca. Meu, Big Tempestade. Os caras só passam as coisas da hora. Aqui tem que ter um checklist. Não, eu vou procurar. Ah, e o Bader Wink. Um dedo já é ir pra cima. Estrela. Já tá difícil. Toda hora que eu vou virar pra uma direção, eu não me levo pra outra. Estrela. Eu tenho que deixar de subir. Estrela. 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 Toda hora que eu vou virar pra todas as estrelas. Pra eu já... Não quantos... Pra eu já querer ter tudo e já liberei. Estrela. Toda parte do meu mesmo. Estrela. 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 Já dei start. Botei lá nessa rodada. Agora solto. Só um... Um bone. Caraca, já começou já me levando para o meu lado. O celular é da avó. O celular é da avó. Estou muito largada. Calma que eu vou deixar aqui. Que assim o meu celular fica... O trajeiro. Não! Bate água na árvore. Eu estou ouvindo um outro truque. Eu posso trazer esse choro. Porém eu já vou entrar. Uma bagaça. Vai, 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 vai. Está mais livre agora. Vai, vai, vai. Tem coisa aqui para iluminar a noite. Eu jogo no meu capro atual. É, adicionar um... Ele já estava então. Tem uma palavra novo. Então eu vou enviar um ponto a seguir. Eu vou deixar aqui calma que eu tenho de ver. Eu vou deixar aqui calma que eu tenho. Eu vou deixar aqui calma que eu tenho. Eu não sei. Estilo que eu tenho certeza. É a partir da, eu vou deixar aqui. Eu estou falando espiritual. O que eu estou dizendo? Eu tenho que literalmente a ser em um plurio. Como eu gosto tanto de aqui e eu perdi o controle, e pode vir a estrela. Como eu gosto tanto de aqui e eu perdi o controle, e eu perdi o controle, e eu perdi o controle. E foi você que deixou o Nana pegar a confissão de um cara que ele havia ganho. Nana me mentiu pra mim, foi isso que aconteceu. Vou ter que construir um caso sem... Deixa de ser um... Menino, tem um doze, e pra eu ter essa? E depois esse. E assim... Ah, eu acabei de abaixar a tripop, então a gente vai iniciar aqui, eu quero me jogar na água, pra vocês verem como é que é legal. Olha como é que eu vi do clima, ele deixou a fuga. O cara é piloto, mas não sabe nadar. Gente, esse foi o vídeo, tchau.